Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio, cara, que episódio. Você aí está triste ou preocupado com o Brasil? Então, ouça esse episódio, você vai se sentir melhor. E se não se sentir melhor, pode me procurar nas minhas redes lá e dizer que eu estava errado. O episódio de hoje a gente trata sobre o SFL, o Students for Liberty Brasil, que é uma organização internacional. Aqui no Brasil tem a sua própria organização, que é liderada pelo Nicolas, que é o nosso convidado. E a gente trata, então, da história da organização, tanto no exterior como no Brasil. A gente fala sobre o conflito de ideias que existe na universidade, como as universidades estão tomadas majoritariamente por ideias coletivistas. A formação de líderes, o papel de se formar líderes e a importância do líder para mudar a realidade, que é um trabalho feito pelo SFL, assim como o impacto do SFL no Brasil, todos os coordenadores que eles estão formando, enfim, todo o trabalho que eles estão fazendo, que está, ao meu ver, dá muita esperança para o futuro brasileiro, inclusive, não só do movimento liberal e dos liberais. Exatamente. O Nicolas Liberato é diretor executivo do Students for Liberty Brasil e CEO do Brasil Empreende. Estudou na Academia Militar das Agulhas Negras e é especialista em teoria política e liderança pela Universidade de Los Andes. Atua na área de gestão de organizações não governamentais, tendo trabalhado como diretor de gestão de pessoas no Instituto Atlantos e coordenador estadual do Livres. É presidente do conselho do Instituto Atlantos, conselheiro da liderança nas escolas e alúminos do Instituto Mises Brasil. O cara é um fenômeno. Exatamente. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que descomplica a sua vida junto ao Estado. Então, se você aí está interessado em abrir uma empresa ou tem uma empresa, está procurando uma contabilidade séria, tem mais de 300 clientes e mais de 25 anos de experiência, exatamente, é a DBI Contabilidade, a nossa contabilidade que atende o TAPA, inclusive. E podem procurar eles no arroba DBI Contabilidade ou no contato arroba dbicontabilidade.com.br. E lá você ganha 4 meses de isenção, né, Júlio? 4 meses de isenção. Exatamente. E a abertura gratuita da sua empresa. Exatamente. E você quer participar de uma comunidade com pessoas livres? Participe da comunidade do TAPA. Entre em tapadamãevisível.com.br barra comunidade. Faça a sua inscrição e se torne membro dessa comunidade, que é lá no nosso Discord. Participe do nosso Discord, que é um aplicativo bacana, onde divide os assuntos por temas. Ali a gente não se perde, né? Então, a gente mantém o nosso contato com os nossos membros da nossa comunidade, os nossos ouvintes, durante a semana toda. Então, você que gosta bastante do TAPA aos sábados, tem TAPA durante a semana toda com a gente conversando lá, de todos os temas que ocorrem no mundão, no decorrer da semana. É isso aí. Se você quiser criticar ou fazer elogios ao TAPA, discutir comigo com o Júlio sobre a qualidade dos episódios, tem canal especificamente para isso e a gente adora ouvir feedback. Exato. Quer falar mal do libertarianismo, coisa assim? Tem críticas ao libertarianismo? Somos abertos a ouvi-las e tem canal específico para essas polêmicas também. É isso aí. Vamos para o episódio, então. Bora! Seja muito bem-vindo, então, meu amigo Nicolas Liberato. Valeu, cara, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. É sempre bom conversar com baita amigos como vocês. E vamos conversar um pouquinho aí sobre o Santos Falivit Brasil. Ah, que bacana, cara. Esse tema é muito importante, assim. Ele faz parte da minha vida, embora eu nunca tenha participado do SFL, porque quando eu conheci o SFL eu já tinha me formado, eu já tinha saído da faculdade. Vamos falar sobre isso. Mas foi onde eu conheci boas pessoas, assim, pessoas importantes na minha vida. Inclusive foi onde eu te conheci, lá com o Clube Miss Rand, que hoje é o Instituto Atlantos. Cara, que ambiente bacana, velho. Que coisa bacana. Mais uma vez, parabéns por estar liderando esse negócio que é o SFL. Vamos explicar o que é o SFL. A gente já falou sobre ele no passado. Mas por eu e o Fux considerar o SFL algo importantíssimo para o Brasil, a gente vai fazer vários episódios sobre o SFL aqui no decorrer da história do Tapa, né, Fux? Exatamente. A ideia é mostrar para o pessoal que temos razões para ter esperança com o Brasil, porque está sendo formada uma nova geração de liberais que o país nunca teve. Ou estou errado, Nicolas? Nunca teve mesmo. Realmente, a gente tem ali, a gente olha para nossas universidades, né, desde a época da ditadura militar, a gente percebe que a ditadura proibiu muitas coisas no resto do Brasil, mas deixou as universidades livres para terem um pensamento específico que eles queriam. E lá, hoje, só se defende uma ideia. As universidades se vendem como plural, mas, de fato, a gente observa que há apenas uma unicidade de pensamento, que é o pensamento de esquerda. A gente acaba não tendo um debate realmente plural ou um debate aberto dentro desses principais espaços de educação no Brasil. Antes da gente entrar sobre isso, só está o teu carteiraço aqui, Nicolas. Quem é tu na fila do pão, hein? Bom, eu sou o Nicolas Liberato, sou o diretor executivo do Stoneats for Liberty Brasil, desde 2020. Trabalho no movimento liberal desde 2013, justamente com o Clube Miss Rant, onde eu conheci o Júlio. E, desde lá, passei por várias posições dentro do movimento. Fui diretor estadual do Livres, fui coordenador estadual regional do Stoneats for Liberty, fui diretor de eventos e gestão de pessoas do Atlantus. E, hoje, fico à frente da maior organização de estudantes para a liberdade do mundo, que é o Stoneats for Liberty Brasil. Pô, que legal. Tu está estudando ainda? Como é que é essa função? Tu tem que estar estudando para estar no SFL? Não necessariamente o pessoal do STF precisa estar estudando. Então, eu estou estudando administração hoje na URGS, já estudei relações internacionais lá também. E também sou bacharel em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. Uau, mas que tal, velho? Tem lugar que o Bolsonaro, hein? Você diz muito. É verdade. Tivemos a mesma caverna. Cara, fala, gente. Não, vai lá, vai lá. Eu ia perguntar. É interessante isso, né? Porque tu, então, já se formou em uma universidade, né? Por exemplo, um equivalente curso superior, né? Que é esse, o da URGS. E não é que nem, então, os nossos amigos lá da Uni, coisa assim que... Eu ia falar a mesma coisa, cara. Somos alinhados. O cara fica nove anos fazendo pedagogia para poder seguir a carreira na Uni. Por exemplo, o Nígola se forma. O Nígola se forma e aqui do nosso lado, né? A gente prefere que as pessoas se formem, trabalhem e continuem trabalhando pelo movimento liberal de outra maneira. Pô, legal, cara. Isso, esse termo, tem muita gente que não conhece isso, porque não veio através dos institutos ouvir o TAPA. Eles conheceram o TAPA, enfim, na internet. O que é o movimento liberal? Bom, o movimento liberal é esse conjunto de pessoas que... Gostam de estudar e conversar e terem valores que se alinham com as ideias pró-liberdade. Então, dentro da tradição liberal, a gente tem várias vertentes, mas com uma criação ali da tradição liberal clássica, a gente tem a Dan Smith como nosso principal e primeiro representante, aí correndo para correntes desde social, liberalismo, até o próprio anarco-capitalismo, como vocês dois bem são, que vai ali para o lado do roupa, que é o fim do Estado, e o social-liberalismo olhando para aquele lado que, não, o Estado precisa ser encarado com certo cuidado, mas que ele deve ter algumas funções, sim, como segurança e justiça. O social-liberalismo acho que vai mais do que isso. O social-liberalismo defenderia, eu acho, uma intervenção de saúde, educação, tutela estatal em várias áreas. Eu conheço um cara que se declara social-liberal no Brasil, que eu não lembro o nome, e é um cara com 5 mil seguidores no Twitter, e é tipo isso, e todas as opiniões dele são de esquerda, na minha visão. Fora aí, tu classificaria, por exemplo, o Livres como social-liberal? Eu acredito que o Livres, ele flerta com esse lado mais... Falou social-democrata e depois falou social-liberal, né? Não, não, social-liberal. Fux, foi social-liberal, tá, fui eu, confundi. Tá bom, beleza. Eu acredito que o Livres, ele flerta tanto com o social-liberalismo, quanto com o próprio liberalismo clássico. Então, já que eles fazem justamente esse estudo de políticas públicas, eles precisam conversar de uma maneira talvez menos baseada em princípios, como boa parte dos liberais gostam de trabalhar, e sim como eles vão apresentar certas políticas públicas comparando com resultados práticos da sociedade. Bacana. Cara, nessa definição, assim, do que é o movimento liberal, ok? Só fazer o meu disclaimer, quem tá chegando aqui e tá nos conhecendo sobre eu ser ANCAP, que eu quero o fim do Estado, eu não quero o fim do Estado, eu só quero eu me desconectar do Estado. Então, o Estado pode seguir, querem seguir com o joguinho de você, sigam, não tenho nenhum problema com isso. Eu só quero eu me desconectar dele. Esse é o meu disclaimer da minha posição de ANCAP, assim. Deixa eu fazer o meu, então, também, pra gente já... É essa régua, né, Júlio? Não, assim, o negócio do Estado, pra mim, é o seguinte, eu defendo o fim do Estado, mas somente através do convencimento das pessoas, que elas sejam convencidas que o Estado é imoral e deve acabar. Agora, a ideia, que inclusive, acho que até o próprio Rothbard defendia e tal, que é aquela tese do botão, se houvesse um botão vermelho pra tu apertar e implodir o Estado da noite pro dia, isso, eu acho que vai contra o que a própria sociedade quer, porque a sociedade não... Cara, a sociedade não elege o amoedo, entendeu? Não, a sociedade não elege nem cara que é minimamente algum traço liberalismo. Então, eles não estão votando em ANCAPs pra determinar o fim do Estado. Então, ao meu ver, se a gente fizesse isso, isso seria contra a opinião da população. E isso, ao meu ver, seria uma imposição. Então, tem um problema aí. Ao meu ver, a solução é o convencimento. Idealmente, a gente vai repartindo isso por partes. Então, começar dando a possibilidade de competir, a possibilidade das pessoas saírem, isso tudo. Mas só vai acabar o Estado, ao meu ver, se as ideias que dão sustentação a ele mudarem. E eu acho que isso, que o SFL não tem posicionamento sobre qual é o liberalismo correto, né, Nicolas? Não, não tem. A gente é um guarda-chuva de todos os pensamentos que se colocam como pró-liberdade, como liberais. Então, desde o pessoal que apertaria esse botão de fim do Estado, até o pessoal que acha que, sim, o Estado tem um papel, mas que o papel deve ser diminuto dentro da sociedade. Legal. Passando aí por liberais, liberais conservadores, enfim. A gente abraça todo mundo que quer discutir esses valores tão caros pra nós. Boa. E daí, especificamente do SFL, o jovem, o jovem que quer participar, assim, o que ele faz dentro do SFL? Qual é o... O que ele faz? O que acontece? Vamos voltar um pouco. O cara entendeu o SFL Internacional, porque é da linha que sai do SFL Brasil, né? Boa, boa. Então, como é que começa o SFL Brasil, Nicolas? Bom, o SFL, a nível internacional, o Estudantes Forlíbrich, a nível internacional, ele lá assinou nos Estados Unidos, em 2008, com um grupo de estudantes que queria fazer uma conferência falando sobre essas ideias liberais que não tinha na universidade deles. Então, eles conseguiram formar essa... organizar essa conferência, e quando ela foi acontecer, na semana que ela foi acontecer, ganhou uma grande nevasta. Então, eles acharam, ah, não, não vai aparecer, vai aparecer 10 ou 20 ali, porque o resto não vai conseguir vir. Pelo contrário, houveram 300 pessoas nesse evento, e eles perceberam que aí tinha um nicho mal explorado por qualquer outra organização que houvesse nos Estados Unidos. Então, eles foram para um seminário onde eles tiveram a oportunidade de criar um MVP com relação a esse projeto, e a partir daí nasceu, de fato, o Students For Liberty. Já o Students For Liberty Brasil, ele nasce em 2012 com o nome Estudantes pela Liberdade, uma conferência do Instituto Ordem Livre, no período onde eles, se baseando no Students For Liberty a nível internacional, eles decidiram fazer algo muito parecido aqui, e chamando, inclusive, pelo mesmo nome. Nesse primeiro momento ainda, nenhuma ligação direta entre as duas organizações. Já em 2014, as organizações se unem, e, de fato, começa o programa de coordenadores, que é onde a gente forma esse pessoal que quer desenvolver suas capacidades de ativismo para a liberdade, e também suas capacidades para entrar no mercado de trabalho. Boa, que legal. Toda boa instituição tem um bom mito fundador, e o mito fundador da Nevasca sempre é falado, e é muito bacana. É muito bacana essa história da Nevasca. Eu acho que o Frel falou quando a gente falou com ele aqui. Porque é muito boa essa história. Teve um episódio também com o Vinícius Albano sobre regularização fundiária, que é um dos projetos da CFL, e ele também contou essa história. E é bem legal porque mostra que existe uma demanda latente, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil. Eu apostaria que em qualquer lugar do mundo. Porque, voltando à questão, Nicolas, que tu comentaste das universidades, é interessante, né? A gente acusa a ditadura de ter deixado a esquerda rolar e fazer o que quisesse dentro das universidades. E eu concordo com isso. Mas o ponto é, os esquerdistas tomaram muitas universidades, do mundo inteiro. Inclusive nos Estados Unidos, onde não teve a ditadura, né? É interessante. Por que será que o jovem tem tanta atração por ideias estúpidas e retrógradas, já testadas e falhas, que nem, enfim, planejamento central e coisa do tipo? Eu gosto muito de uma passagem curiosa do Pondé, quando ele veio para o Fórum da Liberdade há anos atrás, onde ele fala que o liberal, o conservador, ele é um chato. E que seria necessário um liberalismo mais festivo, vamos dizer assim. O que nem falou o Caetano, o liberalismo transante. Mas o grande ponto para mim hoje são duas coisas, na realidade. Um é essa falta de empatia e de diversão, realmente, dentro das discussões para a liberdade. Então, a gente foca muito na teoria e deixa de pensar no dia a dia, na vida, nos relacionamentos, na arte, na cultura, falar pouco sobre isso hoje em dia. e, ao mesmo tempo, também, porque a ideia do liberalismo é uma ideia excelente, é uma ideia muito bem montada, muito lógica, mas é uma ideia difícil de se explicar. Ela não é direta, como é a esquerda. Não. Vamos fazer o comunismo e todo mundo vai ser muito feliz. A gente não trabalha com essa mentira tão grande. Então, não. A gente tem que, por exemplo, diminuir impostos, mas essa diminuição de impostos vai trazer mais dinheiro para a sociedade. Isso talvez não seja tão direto, porque, ah, então, vai diminuir impostos, vai perder o potencial do Estado de me dar dinheiro diretamente. Então, a explicação se torna mais longa e, por isso, mais difícil. Não, e essa questão da estética, eu acho que talvez seja a que mais pega, né? Porque a esquerda faz isso muito bem. Ela é muito boa de criar narrativa, de criar, enfim, todo o conceito, as palavras. Por exemplo, agora, com um evento que aconteceu no 8 de janeiro do Brasil, ali, que invadiram os prazos e tal. Cara, terrorismo, né? E, tipo, o outro era... A Dilma foi retirada, foi golpe. Eles jogam o outro lado completamente na defensiva, porque, tipo, por exemplo, eu não tenho nenhum apreço pelas pessoas que foram lá invadir o negócio, que não faz diferença para mim aquilo para derrubar o Estado. Faz o contrário, inclusive, fortalece o Estado. Mas, enfim, a gente tem que dar o mesmo tratamento sob a lei, igual para aquelas pessoas, assim como ajudar para as outras. E o ponto é, quando tu fala, é golpe que tirou a Dilma? Cara, todas as outras coisas é defendendo por que não foi golpe. Tu já entrou automaticamente dentro do discurso deles, né? Então, como é que tu convence a população, especialmente essas pessoas dentro das universidades, Nicolas? Como é que acontece esse debate hoje em dia? Como é que esses grupos de pessoas liberais que estão dentro das universidades, cercado por pessoas coletivistas, como é que eles estão conseguindo confrontar essa questão da estética, do discurso, da narrativa? Isso é engraçado de perceber, né? Porque eu digo que, quando eu entrei no movimento liberal, há mais ou menos 10 anos atrás, a gente tinha uma discussão, pelo menos, mais franca, mais sincera, à esquerda e à direita. Então, era uma lógica de marxismo contra a lógica liberal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente está em uma discussão de pós-verdade. Ou seja, não importa realmente a verdade, importa o número de pessoas que a gente consegue convencer com ela. com qualquer coisa que a gente estiver falando. Então, hoje, o debate é muito mais difícil. Apresentar novas ideias é muito mais difícil. Mas, para mim, o principal ponto é... Claro, a discussão é extremamente importante, a teoria é extremamente importante. A gente tem que estudar ela, a gente tem que ser muito bons, os melhores, porque a gente vai ser atacado de todos os lados. Mas o jovem está buscando o seu grupo, a sua tribo. Então, realmente, se aproximar de uma pessoa, não vai se aproximar dela entrando num debate ideológico, e sim, realmente, mostrando, pô, fazer festa, vamos num grupo de estudos, vamos ler um livro juntos, vamos discutir, vamos num café, vamos num bar. E com esse, com essa convivência que tu vai criando com outras pessoas, tu vai conseguindo mostrar pelos teus valores, como tu age, como tu fala, como tu se comporta, como tu encara certas situações de vida, e as pessoas vão ficar interessadas de de onde veio essas ideias. Então, como eu já repeti ali, os valores, para nós, são muito importantes. Então, é o valor do empreendedorismo, é o valor da responsabilidade profissional, é o valor da humildade, o valor da humildade intelectual, inclusive, que vão levar as pessoas a... Espera aí, onde é que veio? Qual o autor que te trouxe essa ideia? Aí tu começa a apresentar a teoria pesada, as drogas pesadas. Ah, tá gostando? Agora lê esse livro ali. Uma pausa para um rápido anúncio. Gosta de pagar de conta de luz? Não, né? Então aproveite enquanto o Estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa. Com o produto elaborado pela Sunning Energia Solar, o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gera. A Sunning Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e Udiaço. A Sunning Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes. Saiba mais em tapadamainvisível.com.br barra solar. Voltamos ao nosso episódio. Teve um post do Ivanildo, que a gente já entrevistou também, ele conta o caso da luta contra a escravidão feita pelos liberais brasileiros, o episódio vai estar no show notes, mas eu vi quando teve a eleição, ele fez um post muito interessante, não lembro se foi no Instagram ou no Twitter, mas que ele falava sobre como os maiores, enfim, promotores de votos para o Bolsonaro contra o PT na eleição, não tinham sido pessoas que falavam sobre política diariamente, enfim, eram pessoas que já estavam dentro de um certo campo ou outro, mas sim pessoas que tinham uma outra carreira, um posicionamento, por exemplo, o cara falava, sei lá, de fitness, numa rede social, tinha centenas de milhares de seguidores e chegou a hora da eleição e ele diz vota no Bolsonaro ou vota no Lula, faz isso, faz aquilo. Essas pessoas talvez tenham um impacto muito maior em termos de números do que a gente que fica falando aqui. Cara, quem sabe tu lê esse livro e daí a gente discute as ideias. E é muito interessante porque realmente na prática o que importa para as pessoas não é a ideia esotérica que um dia na sociedade seria melhor, é o dia a dia. E é por isso que no TAPA a gente até tem feito um esforço para tratar dos temas que a gente gosta, mas através da realidade local, ou seja, vai investir no exterior, tira o teu dinheiro do Brasil, compra Bitcoin, te protege individualmente, seja uma pessoa ou profissional melhor que é. E isso foi muito interessante. Aquele post do Ivanildo, para mim, foi um acordar, assim, realmente, só tratar de ideias, ele é muito árido para a maior parte das pessoas. Eu não sei se tu concorda, Nilson. Concordo. Eu até posso falar de maneira anedótica, na minha experiência. Bom, eu tive a sorte, o prazer de ser mentorado pelo Instituto Lingue desde muito pequeno, por uma parceria entre o Colégio Militar de Porto Alegre do Instituto Lingue, onde eu fiz todo o meu ensino fundamental e médio. E lá a gente tinha o William Lee, que hoje é um dos fundadores do Instituto de Estudos Empresariais e também um dos maiores apoiadores do movimento liberal no Brasil. Ele me mentorou diretamente e me dava livros. Então, ele me deu as seis lições, que eu não entendi nada, porque eu tinha 14 anos de idade e não tinha nada de economia, mas depois ele me deu a Revolta de Atlas. Quando eu li a Revolta de Atlas, eu fiquei completamente apaixonado. Com que idade tu leu? Com que idade? 14 anos de idade. 14. Legal. Pô, que legal, cara. A partir desse momento, eu achava que era eu e a Ayn Rand os grandes liberais do mundo. Não tinha ideia que existia um movimento, não tinha ideia que existia um histórico brasileiro de liberalismo. E o que me fez perceber isso foi lá, em 2013, então, quando uma amiga minha da época do colégio, que também era bolsista do Instituto Lingue, me convidou para ir num evento do recém-fundado Clube Miss Rand. Então, eu descobri, pô, tem umas pessoas da minha idade ali que gostam de conversar sobre isso e depois saem para beber, para falar sobre isso e saem para a festa, saem para bar, para parques. Pô, eu quero ser amigo desses caras. E assim que eu consegui entrar no movimento liberal, e é por isso, principalmente, que hoje eu estou aqui. Então, é realmente essa socialização ali da pessoa que vai mostrar esses caminhos possíveis para ela, seja para a esquerda, seja para o próprio liberalismo. De fato, eu me lembro quando eu me aproximei do Miss Rand, foi muito semelhante. Os caras bacanas, pessoas boas, bem-intencionadas, que querem ter uma boa vida e querem se crescer em torno disso. Como é que tu vende isso? Porque o tchan aí, o clique, aparentemente, o gatilho é tu vender isso, tu mostrar que a pessoa tem um ganho com isso, um ganho social, um ganho individual dela, mas social, no caso. Ela conectada com a sociedade. Como é que tu consegue? Tem arte liberal, tem música, sabe? Coisas assim que tu atrai a pessoa. Como é que faz? Tem muito pouco. Como eu disse antes, existem algumas iniciativas. A gente tem até uma coordenadora nossa, do Estúdio Explorio Libre, que canta ópera. É maravilhoso. Ainda não consegui ver ela presencialmente, mas toda vez que ela tem uma apresentação, eu digo, me chama que eu dou um jeito de ir para São Paulo, pelo amor de Deus. Mas realmente isso é muito baixo hoje em dia ainda. Então a gente tem uma mudança com relação a isso com a UJL, a União Juventude e Liberdade, que quer realmente tomar a UNE com uma chapa liberal. Então eles estão dentro das universidades, com o DCE, com o Centro Acadêmico, com o Centro Estudiantil, realmente fazendo esse bus para levar o pessoal para votar a favor do liberalismo, para ter delegados lá. E eles fazem a mesma coisa que o resto das outras organizações que estão dentro da faculdade fazem. Então é cervejada, então é chope sem imposto, então é festa, então é ativismo ali dentro do campus. E isso leva o pessoal a se aproximar. Ao mesmo tempo, a gente tem também, dentro do Estúdio Explorio Libre, essa visão de que você não está entrando no Estúdio Explorio só para fazer o ativismo pró-liberdade. Está entrando no Estúdio Explorio porque você quer ter uma carreira promissora dentro da área que você escolheu. Então a gente tem uma rede de pessoas mundialmente onde a gente tem, por exemplo, o Fernando Miranda hoje se emolda a exame contratando coordenadores do ECEPEL, também já foi diretor executivo do próprio Suns for Liberty. A gente tem ali Fabrício Sanfenis que também acabou de me mandar uma mensagem falando que ele contratou agora dois coordenadores do ECEPEL para trabalhar com ele. Ele está hoje no conselho do próprio Suns for Liberty. Então a gente monta uma rede que vai dizer assim, se você quer se desenvolver na sua carreira, vão ter pessoas que pensam como tu, que tem os mesmos valores que tu e que vão te auxiliar a chegar num outro patamar de carreira muito mais rápido do que se tu estivesse apenas fazendo as aulas ali da faculdade e da universidade. Eu não gostaria que tu tivesse falado isso, Nicolas, que tem aí um campo bom no ECEPEL, porque a gente contratou recentemente o Victor, que veio através do ECEPEL. A gente recebeu muitos candidatos, inclusive, que eram do ECEPEL, para a gente ter aberto uma vaga de estágio e muitos candidatos bons, bem formados, enfim, tu via que tinha um nível de preparação do currículo, coisa do tipo, já era diferente dos outros. O fato da pessoa ter um ativismo extra classe, isso mostra que ela tem um interesse, que ela é diferenciada em relação à média do mercado. Então, realmente, se você está procurando alguém para trabalhar, procure o ECEPEL, alguém jovem, enfim, porque, especialmente se você é liberal e é por isso que você está ouvindo isso aqui, provavelmente tem uma afinidade de valores que simplifica demais a relação, porque não tem aquele desalinhamento, sabe, que tu tem dúvidas sobre o que a pessoa realmente está pensando. Tipo, se o cara está no ECEPEL, a não ser que ele seja um psicopata que está plantado ali, fazendo alguma coisa de propósito, maligna, a pessoa só vai estar ali porque ela realmente quer estar, né? Então, realmente tem um baita potencial, eu acho isso. Mas, antes de eu entrar aí na questão do ECEPEL em si, da formação, tudo o que vocês têm feito, eu queria perguntar sobre sexo, Nicolas, porque vocês têm... Boa, boa! Eu queria perguntar, porque, historicamente, no meio liberal, acontece uma alta concentração de homens em relação à taxa de mulheres, né? Como é que vocês tratam isso? Nossa audiência do TAPA, eu acho que é 75% homens. E, assim, tipo, eu gostaria que tivessem mais mulheres, acho que é importante... A gente não força a comunicação para os homens, gente. Não. É, exato. Mas acontece isso, historicamente. Não acontece só no Brasil. Então, eu acompanho o movimento liberal americano também, acontece nos EUA também. Então, vocês trabalham isso? Como é que vocês fazem isso para essa socialização não ficar, enfim, uma coisa muito desproporcional para homens? Com certeza. A gente sempre aposta muito em projetos também que querem trazer essa figura feminina para o movimento. Então, a gente tem aí o Ladies of Liberty Alliance, que é o Lola, um dos primeiros projetos que trouxe essa visão ali focada realmente em mulheres. A gente tem o Damas de Ferro, que não limita a entrada de homens ou mulheres, mas que vai fazer um estudo justamente das autoras liberais para mostrar que, sim, a mulher teve espaço nessa construção do liberalismo e também tradução de artigos, enfim, podcasts como vocês. E a gente tem também um outro projeto, agora vai me faltar o nome deles, que é justamente voltado para trazer essas pessoas que não conhecem direito ao liberalismo, trazer essas mulheres que não conhecem direito ao liberalismo, para apresentar de uma maneira mais divertida, de uma maneira mais aberta, antes de levar para a teoria pesada. Então, a gente tem esses projetos se proliferando, e não só com relação a mulheres também, mas teve projetos com relação aos negros, então, realmente, vamos falar de autores negros, a gente tem o Frederico Doulas, que é um dos maiores autores liberais da história, que é pouco estudar, a gente tem o próprio Tomassol, que ainda está vivo, pouquíssimas pessoas conhecem ele, inclusive é uma das minhas grandes inspirações, alguns amigos dizem que eu sou provavelmente o filho perdido dele aqui no Brasil. É muito provável, é muito provável. Pega as fotos de vocês dois com a mesma idade, é bizarro. A gente tem também, por exemplo, falando de pautas LGBT, como o GAT, que é um projeto justamente para atrair essas pessoas que querem também se ver representadas dentro do liberalismo. Mas o liberalismo fala sobre isso e é engraçado de ver que tanto a pauta com relação ao racismo, a pauta com relação às mulheres, a pauta com relação à homofobia, elas todas se ligam ao liberalismo em sua essência. Em algum momento dessa trajetória, a gente perdeu essa pecha de as pessoas que falam sobre esses assuntos e deixamos para a esquerda. Então, é toda uma retomada mostrando que todas essas ideias vêm de um individualismo. Então, a partir do momento que você reconhece uma mulher como um indivíduo, ela deveria poder votar. A partir do momento que você reconhece um negro como um indivíduo, ele não pode ser escravizado. Então, todas essas pautas vêm primordiamente do liberalismo. E a gente acabou parando de falar sobre isso no passado das décadas, vamos dizer assim. É interessante isso, porque no passado a simples ideia para mim de a gente tem que se comunicar especificamente com determinado grupo, isso para mim cheirava identitarismo e cheirava justamente a ideia de... Coletivismo. Cheirava um coletivismo. Obrigado, exatamente. É muito interessante isso, porque a esquerda, com o seu identitarismo, queira ou não, com todos os problemas que isso gera, a gente já tratou inúmeras vezes aqui no episódio, é inegável que eles trouxeram esse problema muito mais à tona para a superfície e a quantidade de pessoas que estavam subordinadas inclusive ao problema. Eu gostaria que a direita como um todo, botasse liberais, conservadores, enfim, que todo mundo não tivesse problemas em relação a todas essas questões de minorias no sentido de todo mundo ser igual perante a lei. Isso é a base do liberalismo. Mas, queira ou não, por exemplo, a questão homossexual. Gays não podiam casar e casaram graças a uma interpretação absurda que o STF fez no Brasil, a mesma coisa nos Estados Unidos, que é tipo, eles reinterpretaram a Constituição para dar onde eu, pessoalmente, fui beneficiado. Mas, tipo, eu gostaria que o Estado simplesmente saísse do casamento, mas na prática ele não ia sair do casamento tão cedo e eu simplesmente ia ficar com a proibição. Foi graças ao identitarismo esquerdista que esse assunto veio à tona e foi, de certa maneira, resolvido. Então, assim, é muito raro elogiar a esquerda nesse podcast, mas é inegável que isso eles fizeram uma... eles alertaram a sociedade de um problema. E, só para deixar claro, já vi isso várias vezes, que as pessoas reclamam, ah, mas isso é um absurdo, a identitaria e tal. Cara, se a direita não tivesse sido tão tacanha em não tratar disso e impedir as pessoas, inclusive, de poderem seguir aquilo que a sua própria individualidade desejava, eles jogaram todo mundo para a esquerda. Agora, os liberais... Os liberais... É impressionante mesmo. Por que será, Nicolas, que a gente parou de falar disso? Tu tem algum chute? Eu não faço a menor ideia. Eu gosto de dar chute, mas eu também não teria um posicionamento assim para falar, ah, não, foi nesse momento que a gente perdeu. Eu consigo observar o surgimento da esquerda americana, essa direita liberal, essa esquerda liberal, que eles chamam, como um dos motivos que levou a essa separação. então, aquela discussão de liberalismo e o surgimento do conservadorismo, porque eu vejo que, bom, não só a gente perdeu o nome liberal lá nos Estados Unidos, mas a gente perdeu as pautas junto com isso. Então, as pessoas que defendiam certos tipos de liberdade foram começando a se colocar à esquerda e abraçando outras pautas, por exemplo, as pautas marxistas, as pautas mais socialistas, e assim, vamos dizer, a direita, ela perdeu essa característica e renasceu ali essa ideia de essas liberdades também podem ser defendidas pela direita com o anarcocapitalismo que tem uma retórica e uma fonte de informação muito diferente do que era aquele liberalismo inicial americano. É, eu acho que essa tese ela é bem, ela é a melhor tese que existe, que todas as coisas ruins geralmente surgem aqui nos Estados Unidos, e essa é uma delas, uma das principais que a esquerda acabou, pelo menos no Ocidente, que é o ponto que nos impacta, acabou se espalhando para o mundo, tanto é que tudo acaba chegando no Brasil depois, exceto, ah não, até a invasão do Capitólio também ocorreu primeiro aqui nos Estados Unidos. Eu ia dizer, exceto não, ocorreu aqui primeiro. Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina. Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisível.com.br barra Propósito. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Cara, é muito bacana, eu sou muito fã do SFL. Um estudante, quando entra aí no SFL e ele começa a ter contato, ele trilha o quê? O que ele faz? O que ocorre na vida dele, prático? Bom, a ideia é que a gente cuide de cada um dos nossos coordenadores de forma holística, então é realmente prestar atenção no que aquele coordenador quer desenvolver. Muitas vezes entram sem saber o que querem desenvolver dentro do SFL e são muito bem-vindos. Então, tem um conhecimento básico ali, ele mesmo gosta da ideia e quer aprender mais sobre aquilo. Então a gente oferece uma série de cursos, de eventos, de treinamentos com relação a essa parte da teoria liberal para que eles saibam sobre o que que eles estão falando e o que que interessa a eles exatamente dentro da teoria e também a gente prepara eles tanto para criarem os seus próprios projetos, então aprender gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de projetos e iniciarem algo que eles têm na cabeça deles ou mesmo serem incluídos numa das 57 organizações que a gente tem ligadas hoje ao Students for Liberty Brasil dentro de clubes, grupos, projetos específicos ou mesmo institutos e outras organizações. E se o cara tem o idiota com iniciativa, sabe, é o pior dos idiotas, se o cara surge com uma ideia tosca, assim, o cara vai, eu quero fazer, sei lá se você é contra isso, mas fazer cotas, fazer cotas para alguma coisa, não sei se o SFL é de fato contra cotas, mas eu quero que o Estado seja mais presente em determinada coisa, sei lá. Vocês podam, o cara não pode fazer qualquer coisa, né? Não, não pode fazer qualquer coisa, então a gente considera que enquanto o estudante seguir os valores do SFL e um dos valores é justamente liberalismo, dentro do nosso entendimento de liberalismo, que é o liberalismo é tu fazer o que tu quer, é tu poder não fazer aquilo que tu não quer, ele pode fazer qualquer tipo de projeto. E assim, a gente não tem um controle direto sobre todas essas outras organizações que são ligadas ao Students for Liberty. Então a gente prepara essas pessoas para criarem projetos, auxilia eles a crescerem os projetos deles e eles se tornam organizações parceiras e não que devem responder ao Students for Liberty Brasil. Então a ideia é que eles tenham a autonomia deles. A gente continua como parceiro apostando neles com investimento, apostando neles com outras formações, mas se eles, a partir do momento que não mudaram a missão do grupo, mudaram os assuntos que eles querem lidar com o grupo e o Students for Liberty considerar que não faz mais parte do nosso set de valores, a gente apenas deixa de ser parceiro deles. Legal. 57 organizações no Brasil. Então isso inclui clubes de estudos, o que mais? Clubes de estudo, grupos que fazem eventos em faculdades, grupos que fazem ativismo estudantil, como a UJL, para eleições acadêmicas, grupos que fazem projetos sociais, grupos que fazem políticas públicas, como o Instituto Atlântico está fazendo hoje. Enfim, é uma miríade de projetos que alcançam basicamente todas as áreas da sociedade ou algum nicho específico da sociedade. 56. É interessante você estar comentando como é a operação. eu tenho há muitos anos atrás um amigo meu bem esquerdista, ele veio me perguntar como é que funcionava o movimento liberal brasileiro, porque eles discutiam entre eles e queriam saber como é que funcionava essa caixa preta e do que estava acontecendo, porque eles tinham identificado, ele é ligado a movimentos sociais, coisa do tipo, eles tinham ligado que, olha, tem algo de novo acontecendo, que não era algo comum e queriam saber como é que funciona. Eu falei, cara, tudo é aberto. Se tu ouviu o TAP os episódios que falaram do movimento liberal, a gente fala, não tem mistério. Então, conta para nós, Nicolas, como é que, se tu quiser fundar um clube liberal e receber dinheiro do Cock Brothers, como é que tu faz? Conta sobre isso, as pessoas têm dúvidas sobre isso. Como é que se mantém o SFL? Como é que se mantém? Bom, o Seu Esforo Libre se mantém com relação a investimentos tanto de pessoas privadas quanto de empresas quanto de outras organizações. Então, a gente levanta dinheiro no Brasil justamente para investir nos nossos projetos e nos projetos dos nossos grupos parceiros, dos nossos coordenadores. Pode pegar dinheiro de governo, falando sério mesmo, parece piada, mas... Não, não pode. Não pode. tanto pela nossa natureza jurídica nos Estados Unidos quanto a definição de organização no Brasil, a gente não aceita dinheiro público. A gente não acredita no Estado como provedor das coisas, então, claramente, seria afrontar as nossas ideias, aceitar dinheiro do Estado. Então, a ideia é que realmente pessoas, auxiliam pessoas a se desenvolverem e a criar uma sociedade mais próspera. E para criar um projeto dentro do Seu Esforo Libre, bom, a gente oferece uma série de treinamentos tanto presenciais quanto online que vão dar todas as ferramentas necessárias para que a pessoa pelo menos consiga criar um MVP e conseguir gerir um projeto a partir daí. Com relação ao fundraising, nós também oferecemos tanto um investimento direto com relação às campanhas que nós propomos aos nossos coordenadores, quanto auxílio em fundraising. Por exemplo, tem uma organização que quer levantar dinheiro para um projeto específico com a Atlas Network, que hoje é a maior organização que conecta doadores com projetos no mundo inteiro. A gente vai lá e auxilia eles a escreverem um grant para aplicar dentro da Atlas. Então, a ideia é que realmente o coordenador voluntário traga a sua ideia, ele traga o que ele quer fazer tanto da vida dele quanto com relação a esse ativismo liberal e a gente auxilia esse coordenador a chegar no ponto que realmente ele consegue tirar isso do papel. E tem algum grupo desses de clubes, um desses 57, que faz ativismo judicial. Ativismo judicial. Tipo, entrar com a ação e defender pautas dentro do meio jurídico. Porque, ao meu ver, esse é o grande... Enfim, é o que eu percebo que falta, assim. Inclusive, no Congresso, o novo, por exemplo, eu não consigo entender. O pessoal entra toda semana com uma ação no STF para ser julgado lá pelaquela turma. Por que a gente não tem a mesma coisa? Por que a gente não está... Quando cada coisinha que passa aqui é inconstitucional e tudo é inconstitucional dentro de uma Constituição que versa sobre tudo. Então, tipo, por que a gente não entra toda semana lá com uma ação noz, entendeu? Tem algum grupo que trabalha isso? Ou os advogados não têm salvação? Especificamente, essa parte de entrar com ações contra o Estado não tem nenhum grupo. Até é uma discussão que várias pessoas já trouxeram em rodas que eu estava. mas eu vejo que falta uma preparação um pouco maior para esses grupos, vamos dizer assim, júniors chegarem nesse nível de ter realmente uma qualidade de entrega ali. Não é só fazer uma ação, é fazer uma ação que tenha sentido que consiga depois divulgar isso, divulgar esse trabalho que está sendo feito. Então, a gente tem organizações que fazem trabalhos como o Instituto Atlântico que está fazendo uma política pública que vai estar incluída no debate sobre o plano diretor de Porto Alegre nos próximos anos. A gente teve já também outros projetos que era para fazer olhar as pautas dentro da Assembleia lá em Maceió, olhar as pautas da Assembleia Legislativa e fazer comentários na internet, fazer comentários divulgando sobre o que está acontecendo dentro dessas discussões e o quão, vamos dizer assim, retardado ou atrasado é a lógica de criação de leis ou de discussão de leis dentro do Estado. Mas projetos que levem a ação diretamente contra o Estado, nós ainda não temos nenhum. Eu acho que talvez, na minha interpretação do que é o SFL, seria algo germinado no SFL, mas que não estaria no SFL mais, que seriam advogados mais com calibre de... depois que já tem uma experiência, o cara já não é mais um estudante, o cara vai ter que ter um calibre e tem um atrito moral ao meu ver de funding que é complicado de sanar fazendo a comparação que o Fux fez com o PSOL ou o grande exemplo que tem é o Randolph Rodrigues, que eu acho que todos os dias ele entra com alguém, ele não é do PSOL, eu acho que ele é de um outro partido, mas... Eu sei lá de qual partido que ele é, pouco importa, mas ele entra todos os dias contra alguma coisa no STF. O cara provavelmente consome o topo da cota parlamentar dele, botou todos os assessores possíveis e ele consegue ter uma bancada de advogados dentro dele, uma banca de advogados dentro do gabinete dele, só pra ficar fazendo isso, coisas que nós do lado de cá a gente não vai aceitar fazer isso, né? O Novo fica lá com os gabinetes em chuto, não sei se tu já visitou um gabinete do Novo, chega a ser triste estar em um gabinete do Novo que não tem ninguém lá dentro, um negócio vazio assim, cara, é essa dicotomia, e aí, vamos fazer o quê? Vamos pegar o dinheiro do Estado e vamos usar contra o Estado, mas aí tu pega o dinheiro do Estado, tu pode ficar mais calmo com o passar do tempo, porque aquilo começa a gerar benefícios pessoais, que é um reflexo de entrar dinheiro no teu bolso, então é complicado essa tomada de decisão. Deixa eu até dar a sugestão. Fala, desculpa. Eu só ia comentar que no caso a gente realmente, nós temos, claro, projetos que a gente incentiva os coordenadores a fazerem, mas são projetos que várias organizações que a gente tem, vários projetos ligados ao ECEFL, eles podem levar. Então, esse ativismo realmente de estar dentro da universidade, fazendo eventos, fazendo atividades, é fazer treinamentos presenciais, enfim, mas a definição de pauta específica para algum projeto lidar não é muito de interesse nosso, é mais o nosso interesse que eles desenvolvam realmente o que eles querem, até porque uma organização, querendo ou não, organizações que nascem com essas características sem fins lucrativos, ideológicas, elas se baseiam muito na figura da pessoa que criou e o quanto essa pessoa estava ligada à proposta, à visão de futuro dela. E, claro, depois essa pessoa sai, mas essa visão inicial é muito importante para a gente. Legal. Então, fica a dica, se tiver algum coordenador que tem interesse em fazer, enfim, alguém que está afim de fazer o projeto de ativismo judicial e quer se formar, se tu tem informação para se fazer, faz no ECEFL, mas se quiser conexão com advogados do meio liberal, só me procura ali no meu, qualquer rede social, porque eu conheço um monte de advogados do meio liberal e tem um monte de gente mesmo, tem muito advogado no Brasil, então, em todos os institutos que existem, IFLs, IEE, tem muitos honorários que são advogados que, certamente, a gente pode tentar fazer alguma coisa. Eu acho que é um campo gigantesco para ser explorado, o Estado é tão grande no Brasil por causa também justamente da quantidade de leis e normas portarias e diabo a quatro, então, para isso tudo, eu acho que não dá para a gente jogar o campo da disputa política sem jogar com a parte do direito também, entendeu? O direito é a arma principal do Estado contra a gente, então, a gente tem que ter representantes para se contrapor. Mas eu queria entender, Nicolas, mais sobre o processo esse de como é que vocês incorporam e como é que vocês têm hoje o número de mais de 800 coordenadores ao redor do Brasil, é isso? Hoje a gente está terminando, o nosso ano fiscal que acaba ali em abril e então a gente tem mais ou menos 500 coordenadores ativos em todo o Brasil e aí o nosso processo seletivo vai começar em maio do próximo ano. Tem que estar numa faculdade, tem que estar nesse ano. Conta-se, eu estou ouvindo o tapa aqui, sou ouvinte, talvez eu tenha alguém para indicar como é que funciona do início ao fim o processo. Perfeito, então, não necessariamente precisa estar dentro de uma faculdade, a gente pode conversar também com pessoas que estão ligadas de alguma maneira com esse ativismo, querem fazer esse ativismo, a gente procura pessoas em idade acadêmica, como a gente chama. Então a gente considera de 17 a 30 anos de idade essa ideia onde a pessoa está desenvolvendo as suas habilidades tanto técnicas quanto teóricas. Então a gente foca nesse público. Isso não é impeditivo de uma pessoa, ah, eu tenho 15 anos, então eu não posso nem conversar com eles. Não, entre em contato com a gente, também a gente faz um acompanhamento, tenta auxiliar da melhor maneira possível. E aí, 30 anos de idade, realmente, daí é o corte que a gente faz para que as pessoas consigam se desenvolver na carreira. Essas pessoas, elas podem entrar hoje, elas podem se inscrever no nosso, na nossa lista de espera, que é participe.studentsforliberty.org, onde elas vão poder colocar ali o nome e as informações delas, a gente vai alimentando elas com o que nós fazemos, como nós fazemos, quando vai abrir o nosso processo, vai deixando elas atualizadas até lá, maio, onde a gente vai fazer essa grande entrada de novos coordenadores. pessoas que passaram dessa idade, elas podem sempre colaborar, tanto com o conhecimento técnico delas, então, mentorando esses grupos, mentorando esses projetos e mentorando esses coordenadores, com quem já aprenderam dentro do mercado, participando dentro dos projetos como um especialista, uma pessoa que vai auxiliar a desenvolver uma ideia, vai auxiliar a desenhar um produto, a desenhar a organização, ou mesmo doando para projetos que eles acham interessantes hábitos. não tenho tempo para realmente investir com os coordenadores ou com os projetos, mas eu gostaria, sei lá, fazer uma doação de dois, cinco, dez, mil reais, dez mil reais, enfim, com relação ao projeto, esse projeto X que eu sou muito caro. Por exemplo, nasce um projeto dentro do Students for Liberty que vai falar desse ativismo judicial. Pô, Paulo, eu posso até aparecer ali um mês lá que outro, mas eu prefiro dar uma grana para vocês saírem do start. Students for Liberty recebe essas doações e investe nos projetos específicos que aquela pessoa, que aquele indivíduo quer ou mesmo que aquela empresa ou outra organização tenha interesse. Ah, muito legal. Muito legal. Então, tá, pessoal, o link vai estar na nossa show notes para entrar lá. E o cara, e assim, uma das coisas que eu vejo fundamental, como a gente já falou no início, é aquele empresário que procura uma pessoa com uma determinada formação, como a gente, quando a gente abriu a nossa vaga que acabou vindo muito o currículo do SFL por causa do nosso posicionamento, por causa dos nossos contatos, acabou vindo bastante, mas sem querer, assim, não teve viés, os finalistas eram quase 100% do SFL. Pela forma, não só pelo engajamento, que é bacana de ver que tem uma pessoa que está engajada por uma causa durante a faculdade, mas pela formação. As pessoas fizeram cursos no decorrer do SFL por intermédio do SFL de gestão, do dia prático. Não precisa ser uma empresa que trabalha com liberalismo como somos nós aqui do TAPA, mas uma empresa que precisa de um colaborador, seja para trabalhar no departamento pessoal, para trabalhar no financeiro, para trabalhar em qualquer área, eu acho. Tu consegue alguém com instrumental de gestão. e eu não me lembro disso antes do SFL, lá na época que eu participava. É um posicionamento novo? O que vocês têm essa estratégia de formar a pessoa? Ele não é novo, mas talvez ele tenha se colocado como mais proeminente nos últimos anos por uma característica de mudança do próprio movimento liberal. Então, lá no começo, a gente ainda não tinha tantas organizações falando sobre liberalismo. Então, era parte daquele início do Students for Liberty falar também da teoria liberal. Hoje, a gente tem diversos desses 57 grupos, vários deles falam sobre a teoria liberal pura. Então, não tem mais necessidade do Students for Liberty também entrar nesse debate, já que a gente alcança ali do social liberal até o anarco-capitalista, passando por todo mundo. A gente quer realmente formar o líder. Então, formar o líder para que ele seja um bom ativista para a liberdade, mas formar o líder para que ele seja um líder dentro da sociedade. A gente acredita que a gente vai criar as nossas histórias de sucesso a partir do momento que a pessoa se desenvolveu dentro do Students for Liberty no Brasil, foi para a grande sociedade e se tornou uma referência dentro da sua carreira. E quando forem observar essa pessoa, vão perceber que essa pessoa tem certos valores muito específicos que vêm de uma doutrina que é a doutrina liberal. Então, a nossa ideia é formar o coronador para saber ter uma boa oratória, para ter uma boa postura, para ter um bom comportamento, para ter um comportamento que você consiga fazer um excelente networking, para conseguir criar projetos que tenham uma projeção para a própria carreira deles. Então, fazer gestão de projetos, gestão de processos, gestão de recursos humanos, aprenderem, inclusive, dentro da técnica que eles querem, por exemplo, o coronador quer ser um acadêmico sobre liberalismo, enviar esse coordenador, indicar esse coordenador para oportunidades, tanto no Brasil quanto no exterior, para fazer esses cursos e, assim, se tornarem realmente pessoas referência naquilo que elas fazem no dia a dia delas, no trabalho delas, na profissão delas. Por isso que, hoje, a gente tem essa visão de que a Students for Living é o lugar certo para buscar pessoas que vão trabalhar para nós. Porque é justamente isso. Então, a grande diferença do indivíduo liberal para o indivíduo mais à esquerda é que o indivíduo mais à esquerda tende, muitas vezes, a olhar para a sociedade como uma sociedade dominante, uma sociedade que impõe as coisas e ele como uma vítima. Enquanto o indivíduo liberal ele é, por definição, um individualista. Ele considera que ele mesmo tem que fazer a mudança na sua própria vida e, por isso, só por isso, só por esse único valor de individualismo, ele já é um melhor profissional do que a média. Então, ele vai chegar dentro de uma empresa, ele vai chegar dentro de uma oportunidade, seja um estágio, seja uma vaga sênior, ele vai querer mostrar o trabalho dele, a capacidade dele e não ficar chorando porque é muito difícil ou porque é muita pressão. Enfim, não. Ele vai mostrar ao que ele veio por causa dessas ideias que têm encucadas por causa da formação. Perfeito. cedo embaixo porque a base do liberalismo é a responsabilidade individual. Você tem que ter responsabilidade sobre a sua própria vida e isso é o oposto do vitimismo porque por mais injusto que tenha sido feita, enfim, coisas contra ti e cada um tem o seu fim, sua dor, seus problemas, mas, tipo, se tu ficar preso na narrativa e na... Desculpa, considera que é verdade, que tu é uma vítima mesmo. Se tu ficar só justificando a tua vida a partir das coisas que fizeram contigo, tu não sai desse buraco, tu fica preso, é um cerco vicioso. Então, quando tu empodera a pessoa para tomar a sua própria, enfim, a liderança, as redes da sua vida, isso faz toda a diferença para um profissional, enfim, faz para tudo, ao meu ver. Eu acho maravilhoso. Tem uma... Tu falou até agora, a gente falou bastante esquerda, direita e tal. Eu estou agora perguntando seguidamente para os nossos convidados, Nicolas, sobre a analogia do trem que o Alexandre Ostrovjek fez quando ele fez aqui no TAPA. Ele botou, na verdade, no livro dele e ele comenta que existe um trem e esse trem em termos de ideias políticas e esse trem está indo numa direção de mais ou menos Estado e daí lá na ponta do trem, desculpa, no fim do percurso tem o anarco-capitalismo que é a destruição completa do Estado e da outra ponta tem o Estado completamente socializado onde o Estado faz tudo e gere a nossa vida. E que a gente tem entre os liberais mesmos paradas desse trem antes, inclusive os liberais não vão parar bem antes o anarco-capitalismo mas estamos indo na mesma direção até certo ponto. E eu fiz essa pergunta para o Bruno Garchag e ele falou que não, que os conservadores não é nem mesmo trem. E eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que, pensando que a linha do trem ela é simplesmente o que é tolerado de coerção contra indivíduos, tipo, o Estado deve fazer isso, logo deve coagir cidadãos para bancar isso, enfim, tem que ter algum significativo. Tu concorda que é o mesmo trem, que os conservadores param antes só, ou não? Ou que é um trem ou essa analogia está completamente errada e estapafurge? Eu não gosto de analogias lineárias porque elas deixam muita coisa de fora. Então, eu acho que é um pouco mais complexo do que isso. A gente tem outras maneiras de observar o espectro político-ideológico a partir daquela ferradura onde o liberal iria dividir entre quem acredita que as pessoas deveriam ser livres e as pessoas que acreditam que o Estado pode comandar a tua vida de alguma forma ou de outra. Acho que já seria uma analogia melhor, mas eu vou um pouco mais além e aí eu cito de novo o meu, talvez, pai, soma só eu, falando do conflito de divisões. Então, a gente tem, dentro do próprio liberalismo ou dentro da própria esquerda, a gente observa que também a gente tem pessoas mais cósmicas e mais restritas e mais trágicas. Então, pessoas que acreditam que o ser humano pode se melhorar até um estado de perfeição ou as mais trágicas vão dizer que o ser humano não, ele é limitado, ele não se melhora ou não se melhora nada ou se melhora muito pouco. Então, a gente tem aí também outra gradação de posições que tu vai encontrar tanto na esquerda quanto na direita. Então, colocar que é apenas um trem que leva do Estado total até a ausência de Estado, eu acho que é pobre para abraçar todo o espectro ideológico que a gente tem hoje. Não, isso eu concordo, e eu acho que está aí talvez eu tenha que melhorar na hora de exemplificar a questão do trem, porque é muito interessante isso, porque as pessoas geralmente têm, e eu me incluo, todo mundo comete-se eu seguidamente, que é o pensamento binário, ou um ou outro, e a realidade é muito mais complexa do que a escolha binária. Justamente, existe toda uma distribuição normal de comportamentos humanos, a partir de qualquer opinião, vai ter uma distribuição normal de pessoas pensando diferente. A questão é, na escolha política, especialmente quando a gente está falando de segundo turno, é binário, é binário. Então, tipo, na prática, quando a gente foi votar lá na eleição do segundo turno, tu tinha uma opção de mais Estado, ou outra de menos Estado, comparativamente, era binário. Então, eu acho que a analogia do trem, ela se aplica para a escolha política, mas não, mas não certamente, não se aplica para todas as matrizes de pensamento político. Júlio, não sei se você quer perguntar, senão eu vou perguntar do Brasil Empreende. Não, eu tenho um monte de perguntas para fazer, uma delas é sobre o início do SFL e quem está por trás do SFL, como tu falaste ali numa das tuas respostas, sobre a gente ter instituições com uma cara, o SFL não tem uma cara, mas tem fundadores, eles têm força dentro do SFL, quem está por trás dele para que as pessoas fiquem tranquilas de se envolver com o SFL, porque às vezes tu vai te meter com uma fundação de esquerda e tem o Boulos por trás, então olha só que maravilha. Quem é que está por trás? Como é que a coisa? Não tem ninguém por trás, não tem um dono do Students for Liberty, nem a nível nacional, nem a nível internacional, mas a gente tem figuras que continuam nos aconselhando, justamente nossos conselhos, que estavam lá desde o começo. A gente tem, por exemplo, o nosso presidente do Conselho Brasileiro, é o Carlos Rocha, desde o começo da organização, é o presidente do Conselho. Ele é importante na minha vida, esse cara, óbvio que ele não se lembra de mim, ele não sabe quem eu sou, mas o Carlos Rocha é a primeira pessoa pró-liberdade que eu falei pessoalmente, aquilo deu uma chave, porque até então era tudo pela internet, eu fui num evento, encontrei ele, conversei com ele, foi a primeira pessoa que eu falei pessoalmente pró-liberdade. Esse cara... Você tá da Rachuel? Não, não, não. Não, não, o Carlos Rocha é... ele era do Ordem Livre, eu acho, não sei de qual instituição que ele era. A nível internacional, a gente também tem uma das fundadoras lá atrás que fez o evento da Nevasca, que é a Sloane Prost, que também é presidente do Conselho Internacional. Então, a gente tem pessoas que estão lá pra manter o que era a missão. A missão do Sonhos for Liberty é uma pra todos os lugares do mundo. Educar, desenvolver, empoderar, a próxima geração de líderes da liberdade. Então, esse conselho e o Carlos e a Sloane, eles nos auxiliam a manter essa visão. Quando a gente tem uma ideia muito maravilhante, olha só, Nicolás, dá uma pensada um pouco mais, talvez isso não converse com o que a gente fez até aqui. Então, é muito dessa trava com relação à visão da organização e o que a gente faz como missão. Beleza, beleza. Brasil Empreende, Nicolás. A gente tratou um pouco do Brasil Empreende aqui no episódio com o Albano, mas conta pra nós o que é esse projeto, porque até tu tá no teu currículo que tu é CEO do Brasil Empreende, diretor executivo do SFL. Exatamente. As funções estão. Conta pra nós o que é o Brasil Empreende. A beleza é que hoje o Brasil Empreende e o Sonhos for Liberty são a mesma coisa, porque foi um projeto nascido dentro do próprio Sonhos for Liberty Brasil e a gente continua desenvolvendo ele até o ponto que ele tem um volume suficiente para ser uma organização em separado. Então, a gente tá, vamos dizer, gestando o Brasil Empreende dentro do Sonhos for Liberty. O Brasil Empreende foi um projeto que a gente criou lá em 2018 com o intuito de sair um pouco da teoria pura liberal e levar o liberalismo para quem realmente precisa dele, que são as pessoas de baixa renda, são as pessoas que não têm acesso ao mínimo que o Estado dá que já é muito ruim. São as pessoas que estão fora da sociedade por não terem nenhuma proteção do Estado, nem em saúde, nem em segurança, nem em educação, nem em nada. A gente queria levar para essas pessoas que mais têm a ganhar com as ideias liberais. E a gente começou o projeto lá atrás com uma campanha de conscientização sobre a importância do liberalismo, do empreendedorismo dentro das universidades, para que eles consigam reconhecer, pelo menos, seja de esquerda, seja de direita, o quanto o empreendedorismo pode mudar a vida de pessoas. E depois disso, a gente começou, então, a focar cada vez mais em problemas específicos. Então, hoje, a gente tem dois braços do projeto. A gente tem o Brasil Empreende Favelas, que é voltado para a regularização fundiária. Então, no último ano, a gente entregou o Casas para 2.700 casas, que, somando as famílias, dão 7 mil pessoas atendidas pelo Brasil Empreende. No próximo ano, a gente quer dobrar essa meta, entregar pelo menos 5 mil casas a mais no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, a gente tem o Brasil Empreende Escolas, onde a gente criou um curso de empreendedorismo para levar aonde as pessoas ainda, aonde os estudantes ainda não estão completamente contaminados. A gente percebe que o estudante entrando na faculdade já vem muito jogado para um lado, já vem muito colocado ali dentro de uma caixinha, e aí é só o professor falar meia dúzia de palavras que ele está apaixonado. Então, a gente foi para as escolas para levar a importância do empreendedorismo e quanto o empreendedorismo pode mudar a vida dessas pessoas e, por isso, a gente foca principalmente em escolas públicas, tendo uma meta de formar 10 mil pessoas até setembro deste ano. Então, o Brasil Empreende justamente quer trazer esse debate de mudança da realidade social. Então, incentivar a mobilidade social por meio do empoderamento do indivíduo, até utilizando uma palavra que o pessoal pode falar de esquerda, mas o empoderamento do indivíduo é realmente o indivíduo reconhecer a sua capacidade e o seu potencial de mudar a própria vida e mudar a realidade da sua comunidade. Legal. Esse negócio, são quantos mil até setembro? 10 mil estudantes de ensino fundamental e médio formados até setembro no Brasil inteiro. E esse curso, como é que faz para a pessoa que quiser fazer o curso? A pessoa que quiser fazer o curso, basta enviar um e-mail para a gente, então eu posso deixar o meu e-mail aqui mesmo, é nliberato arrobastudentsforlibert.org que a gente está fazendo essa campanha dentro das escolas, então fechando parceria com escolas para apresentar esse curso, mas é um curso que não há um limite de idade, então a gente diria a partir de 13, 14 anos consegue entender já uma pessoa de 30 anos que não tenha contato com aqueles conceitos que a gente está lidando, um conceito de MVP, um conceito de gestão de projetos, gerenciamento de projetos, eles podem entrar ou um conceito de oratória, eles podem entrar e certamente vão aproveitar o conteúdo. A gente trouxe professores, palestrantes que são liberais em essência, então um desenho onde a gente coloca os valores de liberdade, mas falando sobre assuntos que vão ser valiosos para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Que bacana, cara, que bacana, é só notícia boa, porque esse projeto que você falou sobre a regularização fundiária, a gente teve um episódio aqui, como o Fux falou, com o Vinícius Albano, é o episódio 196, que fala sobre algo prático na vida das pessoas que um liberal pode se preocupar, e é um problema tipicamente liberal, que é sobre direito de propriedade, algo que a esquerda nunca vai mergulhar nisso, porque se mergulhar vai ser por algo completamente poluído, e o resto da direita está nem aí também, então algo que é extremamente liberal é o direito de propriedade, isso está sendo dado para várias pessoas ao redor do Brasil, isso é muito bacana, coloca a pessoa dentro do mercado financeiro, inclusive pode utilizar a sua casa para entrar para o mercado financeiro como uma contraparte de um empréstimo, seja lá o que for, cara, é a vida sendo melhorada, mas vocês, eu vejo assim, embora vocês tenham resultados de curto prazo, resultados que consigam mostrar dentro de um ano, eu acho que o resultado de vocês é de longo prazo, é de longo, porque vocês estão trabalhando lá na base, vocês estão lá na boca do funil, da produção do liberal do futuro, como por exemplo, existem liberais do passado, lá do início da CFL, que estão fazendo impacto hoje já em outras coisas, pessoas que ou entraram para o serviço público para fazer dentro do serviço público ou gerando valor dentro da iniciativa privada, qual é o, vocês chegam a medir, chega a ter um alumni, chega a ter uma coisa, as pessoas passaram por vocês para medir esses exemplos de sucesso? Então, toda pessoa que consegue, que termina o seu ciclo dentro do Students for Liberty não sendo expulsa ou qualquer coisa do gênero, ela se torna um alumni da organização, e esses alunos a gente continua observando o desenvolvimento de carreira deles até o momento que eles chegam numa posição extremamente destacada de carreira e que mostram que de alguma forma o Students for Liberty contribuiu para eles chegarem naquela posição ou para eles conseguirem agir da maneira que agem hoje naquela posição. Então, eu gosto muito desses dois exemplos, um da parte pública e um da parte privada. O exemplo da parte pública, talvez um dos maiores exemplos que a gente tem, é o Jaluka Lorenzon, que foi coordenador do Students for Liberty Brasil, foi presidente do Clube Farrofilha lá em Santa Maria e fez, redigiu e aprovou a Lei de Liberdade Econômica. Então, talvez a lei mais liberal que a gente teve no governo Bolsonaro, que já foi um governo menos controlador do que os outros. Então, mostra muito a importância dessa lei que diminuiu muito o tempo para abrir uma empresa ou os empecilhos para você ter um negócio no Brasil. Está sendo aprovada em todo o Brasil as leis específicas municipais e a gente realmente vê uma mudança ali da velocidade de abrir uma empresa, dos empecilhos que se colocam contra aquele empreendedor e o quanto esse empreendedor ganha ao não ter que gastar 50%, 70% do seu tempo lidando com o Estado e sim lidando com o seu próprio negócio. E do lado da iniciativa privada a gente tem, de novo, o Fernando Miranda que foi coordenador, foi diretor executivo e hoje é o CMO da Exame. Então, aí comandando a parte de marketing de uma das maiores revistas de finanças do Brasil. Exato. E um monte de empresa, um monte de empresa porque boa parte do público por ser liberal acaba sendo empreendedor. Então, são empresas que estão ainda na sua fase inicial mas que estão crescendo porque tem muito empresário. E a gente está por todo lado. A gente está no Google, a gente está lá no Congresso, a gente está fazendo lobby pró-liberdade com o Instituto Livre Mercado. A gente tem pessoas trabalhando em todas as áreas realmente levando a liberdade para frente em várias áreas da sociedade, tanto na política quanto na parte de economia, na parte de empreendedorismo, quanto na parte acadêmica. Que legal. E tem episódio com o Jean Lucas sobre a lei de liberdade econômica que vai estar na Show Notes também, lá na época que foi formulada e proposta. Uma pausa para um rápido anúncio. Você pensa em fazer uma poupança em Bitcoin ao longo dos próximos anos? Então conheça o projeto do Concierge Bitcoin. esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo, explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, armazenar e transferir de forma individual e segura, explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema. Compre conosco e aprenda a usar a CodeCard, a melhor hardware wallet do mercado. Acesse tapadamainvisível.com.br barra BTC para um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa e saiba mais. Voltamos para o episódio. Olha só, Nicolas, eu acho isso tudo muito maravilhoso, mas eu quero saber tu. Tu estás otimista com o Brasil? Olha, ficar otimista com o Brasil depois da última edição é muito difícil, né? Mas isso nos cria uma grande oportunidade de fato. Porque muita gente, para muita gente vai cair a ficha de que a gente tentou um atalho e esse atalho não deu certo. Então, tivemos um bom resultado nos quatro anos anteriores, mas a gente não estava pronto ainda. Não tinha massa o suficiente para assumir a política e isso foi mostrado com uma eleição extremamente polarizada onde as pessoas foram para qualquer lado menos para o lado liberal. Então, a gente vê que o trabalho desses voluntários e suenços para o líder, o trabalho dessas pessoas de desenvolver e espalhar cada vez mais as ideias da liberdade na base e devagar e ensinando e trazendo para dentro e fazendo mais projetos e multiplicando esses valores dentro da sociedade é mais importante do que a gente tentar dar um passo maior que a perna dentro da política e não ter e ter um resultado pífio que nem foram as últimas eleições. Então, eu fico muito assim, vai ser difícil, vão ser quatro anos muito difíceis, vai ser um período realmente onde a gente está sendo atacado por todos os lados e cada vez pior, agora o STF entrou junto com a esquerda para prejudicar a nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente vê que o que a gente está fazendo parece trabalho de formiguinha de longe, mas tem sempre aquela frase que todo velho do movimento liberal fala, que há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, era uma Kombi. Hoje a gente enche um estádio de futebol no número de liberais que a gente tem no Brasil. então a gente está desenvolvendo, a gente está crescendo, mas a gente está crescendo no valor, na base. Quando a gente tiver uma massa crítica, aí sim a política vai ser uma consequência de todo esse trabalho construído nos anos. Que maravilha, muito bem. O teu mandato vai até quando? Quanto tempo dura? O meu mandato não tem limite. Ah, não é mandato? Então, não tem um período específico para eu sair da organização ou mesmo me tornar membro somente do SFA Internacional. Mas aí a gente teve a eleição vai ser agora para renovar o meu tempo dentro da presidência, da diretoria executiva. E aí a gente espera também que o movimento continue se renovando. Dois, três anos, a gente não tem um número específico. Mas a ideia é continuar desenvolvendo tanto a nossa equipe que hoje conta com 11 pessoas quanto nossos coordenadores para que assumam nossos lugares ou façam coisas muito maiores do que a gente está fazendo hoje. Maravilha, maravilha. Círculo virtuoso esse que está sendo construído, né? Exato. Júlio, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Cara, pergunta para ele, não, eu tenho um recado para quem está nos ouvindo. Se é empresário e quer contratar alguém com alinhamento de valores pró-empreendedorismo, pró-livre-iniciativa, cogitem colocar o SFL dentro dos seus processos seletivos, cogitem procurar instituições do SFL próximas da sua região para você apoiar, para você ficar próximo dela, porque existe esse clima de pessimismo do Brasil, mas dizem que esse clima está desde 1500, então, assim, não é uma coisa nova, né? Então, existem pessoas trabalhando na base, vai ver todas as entrevistas de todos os cientistas políticos, não é o ignorante do Júlio falando aqui, dizem que o que falta para o Brasil é trabalho na base pró-liberdade, pró-indivíduo, e o SFL está cumprindo isso, então, assim, se o problema é isso, o problema é de longo prazo, vamos procurar instituições que estão trabalhando para atacar o problema, que o SFL é uma delas, é uma das que faz com maestria, com resultados mostrados, né? Então, se você é empresário, procure o SFL da sua região, se você é pai, incentive o seu filho a entrar nisso, né? Mas vai partir dele, se você é jovem, participe disso, né? Se você já passou da idade do jovem, que nem nós, eu e o Fugues, assim, procurem outras formas, o eterno jovem, forever young, procurem o SFL para ajudar de alguma forma, né? Não adianta só ficar reclamando do Brasilzão, a gente tem que ajudar, e o SFL está ajudando no longo prazo, né? Então, bora lá. Esse é o meu recado para os ouvintes. Isso aí, e Nicolas, fala para nós, então, onde é que o pessoal pode justamente contribuir, fala nas redes que tu quiser divulgar e considerações finais, dica de livro. Perfeito. Bom, o pessoal pode conhecer o nosso site, então, studentsforliberty.org, www.studentsforliberty.org, barra Brasil, mas entrando na página vai ter todas as regiões do mundo, se quiserem conhecer também as outras regiões, o nosso arroba no Instagram é SFLB no Instagram, e para as pessoas que querem conversar mais sobre como podem colaborar, estando dentro da idade específica ou não, pode entrar também no participe.studentsforliberty.org, se inscrever lá, mesmo se estiver fora da idade de entrada no nosso programa de coordenadores, a gente vai mandar informações de como eles podem ajudar, como eles podem procurar projetos que sejam próximos para que eles dediquem tempo, invistam nesses projetos, para que o liberalismo no Brasil continue crescendo. e com relação a contratação de pessoas, contratação de voluntários coordenadores do Estudentsforliberty, podem me mandar um e-mail nliberato arroba estudentsforliberty.org, a gente vai lançar uma plataforma de banco de talentos esse ano ainda, mas enquanto essa plataforma não está completamente operacional, podem me mandar um e-mail que a gente indica coordenadores para vocês, manda todos os currículos, manda os coordenadores se inscreverem. Ah, muito bacana, cara. É isso aí, pessoal. Dica de livro, Nicolas, tu já citaste aqui O Conflito de Visões, As Seis Lições, Revolta de Atlas, vai estar tudo na show notes, assim como todos esses links que o Nicolas comentou e o e-mail dele. Tem um livro para terminar? Perfeito. Então eu trouxe aqui, bom, como eu falo muito de criar projetos para a liberdade, a importância de a gente criar, ah, eu não quero entrar no projeto, quero fazer o meu, dá tempo, ah, mas eu não tenho tempo na semana, duas horas por semana já é o suficiente para criar um projeto estando dentro dos sonhos para a liberdade Brasil ou não. Então o livro que eu gostaria de indicar é o A Startup Inchuta do Eric Rias que fala especificamente sobre a importância de não criar projetos gigantescos para tirar eles do papel e sim ir fazendo por tentativa e erro por meio do mínimo produto viável que seria o MVP. Então não tenham medo de aplicar um pouco de tempo em prol da liberdade em qualquer área. Ah, eu quero fazer divulgação em redes sociais, eu quero escrever artigo, eu quero traduzir artigos internacionais, eu quero não, eu quero criar um projeto específico para trabalhar com uma comunidade, com uma escola, no meu bairro, na minha comunidade. Utilizem o conhecimento e os valores liberais para desenvolver um projeto pequeno, testa e manda para a gente conhecer os resultados que a gente com certeza vai investir, vai conseguir auxiliar a criar um projeto gigantesco aí como a gente tem as organizações parceiras e o próprio students com a Liberty. E vocês têm um banco de projetos já publicados, para as pessoas terem uma inspiração, podem dar uma olhada nos projetos que já foram publicados, porque caso eu quero fazer algo e não tenho uma ideia, tem em todos. Perfeito. O nosso banco de projetos está sendo atualizado para o próximo ano, então a gente vai fazer o que a gente chama de MET do Liberty Lab, que é o nosso laboratório de incentivo, de incubação e aceleração de projetos. A partir do momento que a gente lançar o MET desse ano, a gente vai colocar todos os projetos para vocês saberem o que o projeto trabalha, como vocês podem contribuir ou se vocês realmente ou se vocês também têm o interesse de consumir o que aquele projeto está criando de conteúdo, de informação, de conhecimento para ir para o movimento liberal. Vale muito a pena participar, pessoal. Vale muito a pena participar pelas pessoas que se conhecem no meio do caminho. Eu já falei aqui várias vezes, mas todas essas conferências para a liberdade que existem ao redor do Brasil, o SFL tem a sua, que é anual, qual é o mês, mais ou menos, que ocorre o de você sempre? A nossa próxima Liberticon, que é o nosso maior evento do ano, a Liberticon 5, marcando 5 anos, 5 edições do evento, vai ser provavelmente em outubro, no meio de outubro, 12, a gente quer utilizar o feriado ali para fazer o evento. Sigam a página para saber quando vai ocorrer, porque isso, embora os palestrantes provavelmente serão muito bons, bons nomes, mas vale a pena pelo público que está lá, para as pessoas que você vai conhecer, pelo teu network que você vai fazer, participem, se engajem, vale muito a pena participar de tudo isso. É isso aí. Nicolas, parabéns pelo trabalho, parabéns pela SFL, torcemos aí que continue crescendo, impactando o Brasil e continue nos dando esperança e a razão pela qual a gente queria fazer esse episódio era para isso e eu acho que foi cumprida a missão, então parabéns. muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Júlio, é sempre um prazer conversar com vocês, então estando aqui a primeira vez no Tapa eu fico emocionado, fico extremamente agradecido por isso, porque eu sou fã de vocês desde o início, vocês sabem bem, e bom, vocês podem ter certeza que a gente vai continuar fazendo trabalho, muito obrigado pela parceria de anos aí, trazendo todos os nossos projetos, trouxe o Préu, trouxe o Albano, e certamente essa proximidade e esse contato é a nossa maior força, o networking que a gente cria dentro do movimento liberal nos leva muito longe, é o que faz a gente ter esse tamanho de hoje, vocês podem ter certeza que a gente vai continuar crescendo e principalmente se os ouvintes também entrarem em contato com o Estância para o Libro de Brasil para que a gente cresça ainda mais essa rede de liberais que querem mudar o Brasil para uma maior prosperidade para todo mundo. Boa, muito boa. Terminando o episódio aqui, pessoal, então tem uma série de episódios para ouvir referente ao SFF, o outro episódio do Freu, do Freu, eu nunca sei como é que se pronuncia o sobrenome do Freu, o Freu é o episódio 61, tem um episódio com o Ivanildo, que é um nome importantíssimo do SFF sobre o abolicionismo no Brasil e as suas origens liberais, tem um episódio sobre a UJL especificamente que a gente falou sobre a UJL, que é esse baita projeto que eles querem tomar, tirar a urna da mão dos comunistas, que é o episódio 161 e o do Albano que é sobre regularização fundiária, o 196. é isso aí pessoal, valeu Nicolas, valeu Fux, e até mais. Muito obrigado, pessoal, abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal